E olha só que coisinha mais linda que você encontra aqui na Tipos Produções da Camila. Tadinha, segura ela um pouquinho. Faz tempo que ela tá no colo esperando pra gravar. Olha, você que tá assistindo o Shop Tour, você que tem um filho muito bonito, você que tem sobrinho, traga até aqui. A Regina tá fazendo uma promoção essa semana pra você poder participar de comerciais, de catálogos de revistas, como essas crianças que estão aqui. Essas gêmeas aqui, ó, já faz tempo, viu? Tem foto delas, elas tão me ajudando a gravar. Agora aqui, tem esse garotinho que veio pelo Shop Tour e que já gravou um comercial, viu? E que vai tá no ar daqui a alguns dias, não é mesmo? Tá com vergonha? Não, né? Esse aqui lindo, ele o que ele fez? Ele fez, apenas com dois meses de agência, ele fez comercial com mafim e a registra cresceu. Olha que lindo, olha que visual bonito ele tem. E você veio pelo Shop Tour, né? A sua esposa tava dizendo. Então, tem a menininha que tava no meu colo também, que já passou pro colinho da mãe, que é a Camila, né? Aquela bebezinha linda que fez também o comercial pro Banco Itaú. Também veio pelo Shop Tour. Então, você pode trazer o seu filho. E a promoção dessa semana é a seguinte. Eles vão tirar três fotos, na medida de 10 por 15, e você paga 50 reais, que é o custo do material, da revelação, de tudo. Se for aprovado, você não precisa fazer book, porque o book, ele fica caro, né? É necessário, mas aqui você não vai precisar fazer o book, não. Olha só, as crianças que vieram, tiraram as fotos, foram aprovadas, já estão trabalhando. Aqui tem o Pierre também, que é bem famoso, que ia dar tipo de produções. Então, quer dizer, você traga até aqui essa criança bonita, espontânea, que você tem em casa, vem pra cá e tira as fotos. Oi? Meu nome é Jonathan, tá vendo que chique? Bom, olha o horário que você pode ligar, que você pode marcar. De segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Sábado, das 10 às 14 horas. O endereço de vocês, qual? O Alamati, babo, número 101. Sácara, Santo Antônio. Agora, fala o telefone. 51817722. E 51821622. É Tipos Produções com promoção essa semana. Vem pra cá.